O governador do Amazonas anunciou a distribuição de verbas para o interior do Estado. Foi durante uma visita à obra do prédio da Secretaria do Meio Ambiente, que teve investimentos de 10 milhões de euros por meio de uma parceria com o Banco Alemão. Os representantes do Comitê Executivo do Governo Alemão visitaram as obras, como uma prestação de contas do serviço que está sendo feito no novo prédio. Aproximadamente 10 milhões de euros foram investidos por meio do Banco Alemão, que tem parceria com o Amazonas desde 1992. Aqui é um complexo que vai aportar a Secretaria do Meio Ambiente. Nós estamos pleiteando para que ali no outro espaço também esteja IPAAM. E a nossa ideia é trazer para cá outros órgãos, como o Batalhão Ambiental, como Delegacia do Meio Ambiente e fazer com que essa estrutura funcione de forma integrada. O novo prédio vai beneficiar o trabalho dos servidores, principalmente na questão tecnológica. A previsão é que fique pronto em setembro deste ano. Durante coletiva à imprensa, o governador Wilson Lima também anunciou a liberação de 17 milhões e meio de reais ao Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas, o FTI, para serem destinados a investimentos na área de saúde no interior do Estado. No momento em que houve a aprovação por parte da Assembleia Legislativa de que parte desses recursos do FTI seriam para pagamento da saúde, houve também esse compromisso firmado, junto com os prefeitos e também com os deputados, de que 20% seriam destinados aos municípios do interior. Analistas ambientais do IPAAM aproveitaram a oportunidade para reivindicar o plano de cargos e carreiras e remuneração dos servidores. Os servidores do IPAAM estão há cinco anos sem a correção salarial, sem a data base. E aí também nós temos servidores há mais de dez anos sem progressão funcional. No ano passado foi incluída uma emenda na Lei Orçamentária Anual que prevê a aprovação do PCCR. O governador se comprometeu em conversar com os servidores para tratar sobre o assunto ainda nesta quarta-feira. A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Arcanjo para desarticular uma organização criminosa voltada para o tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro aqui no Amazonas, com ramificações na Colômbia e no Peru. Foram cumpridos dez mandados de prisão preventiva, dois de prisão temporária, quatro de busca e apreensão e também o bloqueio de diversos bens, móveis e imóveis com recursos obtidos por meio do tráfico. Os envolvidos vão responder pelos crimes de organização criminosa, tráfico internacional de drogas e também lavagem de dinheiro. Choveu em Manaus desde a madrugada até a tarde de hoje. No centro, lojas ficaram alagadas. E em vários bairros aqui da capital, além dos alagamentos, houve ocorrências de deslizamento de terras. As zonas norte e centro-oeste foram as mais afetadas. A chuva começou ainda pela madrugada. Nesse vídeo é possível ver que as lojas do centro da capital ficaram alagadas. Olha a situação da nossa galeria, gente. No Redenção, na zona centro-oeste, um barranco deslizou e atingiu o muro desta casa. Por sorte, ninguém ficou ferido. Já no Conjunto Francisca Mendes, na Cidade Nova, parte desta residência mista desabou dentro de um igarapé. Os moradores saíram do local antes do desabamento e não foram atingidos. Quebrou. Acabou de cair. Só para vocês verem o que é a nossa vida aqui. A senhora até saiu desesperada, correndo para ali, fechou a casa com medo de evitar o restante. Só na manhã desta quarta-feira, a Defesa Civil registrou 11 ocorrências de alagamentos e até desabamentos. Um dos locais mais castigados foi aqui no bairro União da Vitória, onde várias casas ficaram alagadas e muitos moradores perderam até seus pertences. Várias casas ficaram debaixo d'água. Alguns moradores tiveram que suspender os móveis para evitar perdas. Nesse vídeo, é possível ver o momento em que quatro homens empurram um carro que está em uma área alagada. Ai, Jesus, é malha. Seu Giovanni diz que o grande problema do bairro é o aterro de um igarapé que foi feito há poucos meses. Sete anos que eu moro aqui, a minha casa nunca foi possível. Agora está indo. Eu botei três segundos para poder o meu filho esquecendo. A Defesa Civil do município esteve no local junto com a Secretaria de Infraestrutura conversando e orientando os moradores. As áreas mais afetadas durante a chuva foram as zonas norte e a zona centro-oeste. Até o fim da manhã, essas duas zonas totalizavam 180 milímetros cada uma, com uma média de 74 milímetros de chuva em toda a capital. E a previsão do IMED ainda é de chuva para os próximos dias, viu? No próximo bloco tem um alerta para os estudantes. As inscrições para o Enem terminam na próxima sexta-feira. A gente volta já.